Bom dia pessoal, vamos lá com a questãozinha da tarefa, vamos tentar ser bem ágil, corrigir as duas tarefinhas, as duas itens que deixei de tarefa pra vocês. Depois disso eu ainda quero bater um papinho sobre classificação de sistemas, interpretação geométrica se possível, e já de repente deixar marcado um trabalhinho duplo com consulta, que vai ter desde questões bobas lá desde o nono ano, vai ter desde essa continha boba aqui, igual a 10, 3x menos y igual a 7, essa aí é o presente, né? Certo? Só pra ver se o cara tá acordado, consegue isolar numa, aquela mais simples de todas. E vai ter uma questãozinha pelo menos de escalonamento, uma só pra tu mostrar que tu tá conseguindo escalonar o sistema. Lembrando que escalonar o sistema é como transformá-lo em uma escada, é só zerar o que fica embaixo da escada. Um, dois, três elementos pra zerar. E pra zerar esses elementos basta fazer uma combinação linear de duas linhas, ou seja, misturando duas linhazinhas, a gente tem que zerar o elemento. Oba, ó que delícia, menos um ali fica ótimo de trabalhar. Agora, vou substituir a linha 2 por ela, mais 3 vezes a linha 1, porque se eu multiplicar esse cara por 3 e somar com esse, vai zerar. Automaticamente eu já vou substituir a linha 3 por ela própria, somada com duas vezes a linha 1. Até aí nós já tínhamos feito em sala, não foi? Certo? Então eu só tô repetindo o processo pra aumentar a chance de que todos consigam compreender essa ideia. Pra quem tá com dificuldade, fazer o rascunho é indispensável. E olha como é fácil fazer o rascunho. Copiar a linha 2. Tu vai lá, pega a linha 2 e copia ela toda. E depois tu copia 3 vezes a linha 1 embaixo. Ó, pega a linha 1, multiplica por 3 e coloca embaixo. Menos 3x, mais 3y, menos 3z, igual a menos 9. E soma no teu rascunho 0x, mais 14y, menos c, igual a 2. Dá uma conferidinha, por favor. Então troquei a segunda linha. Já zerei um dos elementos que eu precisava. Igual a 2. Vou fazer no rascunho aqui essa operação com a terceira linha. Vou copiar a terceira linha. 2x, mais 3y, mais z, igual a 8. E vou copiar duas vezes a primeira linha. Vou multiplicar ela por 2 e copiar embaixo. E quando eu falo multiplicar ela por 2, é todos os seus elementos multiplicados por 2. Pronto, tá duplicada ela. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vou somar, oba, 0x, que era o que eu queria. Porque 5y, menos z, igual a 2. Caramba, o sistema já está quase escalonado. Só falta zerar quem para escalonar? É, só zerar esse y aqui, né? Certo? Bom, aí eu até dei a dica, né? Tu poderia multiplicar essa linha 3 por 14, multiplicar a linha 2 por menos 5 para trocar os sinais desses caras, e pronto, isso ia conseguir zerar aquele elemento. Só que além dessa dica, eu dei outras possibilidades para vocês. Quais eram essas possibilidades? E isso eu poderia multiplicar uma delas por menos 1, e somar elas para acabar com o z. Aí o aluno mais criterioso poderia pensar, professor, mas se tu zerar o z, não vai ficar em forma de escada? E tu falou que tinha que deixar em forma de escada. Ué, mas eu não posso pegar esse grupo de incógnitas, colocar no meio e pegar o y e colocar na beirada? Eu posso, né? E como a gente ainda não tinha feito isso, para variar o cardápio mais uma vez, eu vou fazer dessa vez por essa técnica um pouco diferente, para te mostrar que tem essa liberdade. Aliás, eu quero trocar o x, o y e o z de posição. Então, para frente vem menos z, e para trás vai o mais y. Zero x, para frente vem o menos z, e para trás vai o mais 14y. Será que trocar a posição dos elementos assim, claro, né? Cada um com o seu sinal mantido vai alterar o resultado da conta? Não, né? Se x mais y é 10, y mais x é 10 também, isso não vai alterar em nada. E lá embaixo, então, ficou zero x menos z, mais 5y igual a 2. E agora ficou bem legal de perceber que se eu trocar a linha 3 por ela própria menos a linha 2, né? Ou menos 1 vezes a linha 2, que dá o mesmo, vai estar escalonado o sistema. Vamos ver como é que ele ficou, então. A primeira linha, desde o começo, ficou inalterada, como na maioria dos casos ocorre. A segunda linha, eu já fiz com ela o que eu tinha que fazer. Já está finalizada. E a terceira linha, eu vou substituir. Como é só subtrair a 3 pela 2, eu vou fazer mentalmente. 0x menos 0x? Menos z menos menos z? 0z, que é o que eu precisava, né? Menos com menos dá mais, e menos 1 com mais 1, 0. 5y menos 14y? Menos 9y. 2 menos 2? 0. E agora, está escalonado o sistema? Está escalonado o sistema como nós desejávamos, e eu não precisei usar aquela operação maluca, né? Que seria, se eu não tivesse feito aquela substituição, né? Eu tinha sugerido a vocês que era 14 vezes a linha 2, menos 5 vezes a linha 3. Então, escapamos dessa conta feia, só trocando x e y de posição para escalonar, sem tanto esforço. E depois que está escalonado, né, galera? Aí é tudo mais light para finalizar. Porque eu posso achar o y aqui com tranquilidade, não posso? Está multiplicando, passa. y igual a 0 sobre menos 9. Quanto é que deu y? 0. Agora que eu achei o y, eu vou na equação de cima. vai ficar menos z mais 14 vezes 0 é igual a 2. 14 vezes 0 é 0. Menos z é igual a 2, logo z é igual a... Menos 2. Vou ainda na primeira linha, que era a mesma do começo ao fim, e vou substituir o z e o y encontrados. O z é menos 2, menos menos 2. O y é 0, e isso dá igual a menos 3. Menos com menos é mais, menos x é igual a menos 3, e esse mais 2 vai para o outro lado, menos 2. Já que menos x é igual a menos 5, é porque x é igual a... E como é sempre bom ter humildade, eu vou pegar esses valores e vou testar no sistema original para ver se está fechando. Menos 5 mais 0, e menos com menos 2 dá mais 2, né? Então ficou menos 5 com mais 2, que é menos 3. Na primeira linha está certo. 3 vezes 5 é 15. 11 vezes 0 é 0. Então eu fiquei com 15 aqui. E 2 vezes menos 2 é menos 4. 15 com menos 4, 11. Leia esse ato só. Vou garantir meu 10 aqui então. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 0 é 0. Então eu estou com 10 por enquanto. 10 menos 2 é 8. Tenho certeza que está certo. Solução. Abre chaves. Primeiro é sempre o... Depois o... E finalmente... Muito obrigado. Então cara, se de repente no começo era bem chato entender isso, depois de algumas aulas praticando um pouquinho, se tu fez a tua tarefa, se tu fez a tua parte, e aí tem gente que tem facilidade, na primeira aula pegou a banho, tem gente que tem um pouco mais dificuldade, tem que fazer um pouco mais esforço, cada um tem as suas habilidades, né? Então é isso aí. Gostei de ver o item sim, o D. E vocês sabem, né cara? Provocativamente, volta e meia na prova, eu coloco uma questão igual a corrigida em sala. Certo? Igual. Só para provocar, para mostrar e para me defender do pai, né? Para mostrar para o pai que às vezes o filho normalmente não praticou nem aquela que foi feita em sala. Que seria o mínimo do mínimo. Então tomem cuidado. De repente essa aí eu coloco exatamente assim na prova. imagina que legal. Aí pessoal, se eu decorar a resposta, eu posso colocar a resposta? Não, né? Tem que fazer a conta, né? É isso aí. Letra E. Vamos para a letra E. Vamos ver se essa letra E era mais delicada. Tinha um detalhezinho, até o pessoal me procurou na net ontem para tirar uma duvidazinha, que eu achei uma dúvida bem interessante. Era esperada essa dúvida. X mais Y mais Z igual a 207. Menos X mais Y igual a 15. E o cara foi gente boa, ó. Ele deixou um espaço ali bem claro para mostrar que não tinha o Z. Menos Y mais Z igual a 12. Show de bola. Bom, pessoal. Já que não tem nada aqui, ó. O que eu vou fazer? Uma das possibilidades, se tu ficou incomodado com aquele vazio ali, era tu completar aquele vazio com zero Z. Uma possibilidade era tu completar esse X que está faltando aqui com zero X. E nada demais, né? Porque zero vezes X dá zero. Não tinha nada ali. Então essa era uma possibilidade. Não é que era obrigado a fazer isso. Mas assim, de repente, deixa o sistema mais bonitinho, né? E aí, galerinha? Se a gente quer escalonar, quem é que a gente vai precisar zerar mesmo? Zerar esse X aqui apenas? E aquele menos Y ali. Então ficou mais fácil que as outras, essa aí, teoricamente. Vamos ver. No lugar da linha 2, o que eu vou colocar no lugar da linha 2? Ela somada, pode ser. Ah, não. A linha 3 não dá porque ele está zerado, né? Me confundi. Não tem problema ainda. O importante é a participação. L2 mais L1, né? Concordo que se eu somar essa com essa, vai zerar, ó. Certo? Vamos ver como é que vai ficar o novo sistema. Vou copiar a primeira linha inalterada e no lugar da segunda linha eu vou colocar ela somada com a linha 1. Como é só somar esses dois que já estão um em cima do outro, eu vou fazer de cara já. Mais X com menos X? Mais Y com mais Y? Mais 2Y. Z com mais 0Z? É o próprio Z. E 207 mais 15? É isso aí, 222. Legal. Vou copiar a linha de baixo por enquanto, sem muita pressa. Só falta zerar aquele cara. E como é que eu vou zerar aquele cara ali? Isso, pode ser. Multiplica a linha 3 por 2 e soma com a de cima. É isso aí. Então eu posso fazer assim, no lugar da linha 3, eu posso fazer ela, a linha 3, multiplicada por 2, duas vezes a linha 3, mais a linha 2. se eu multiplicar esse cara por 2 e somar com esse, vai zerar. Pronto. E aí vai estar escalonado o sistema, vai ficar muito mais fácil finalizá-lo. Vamos ver como é que ficou então. Primeira linha inalterada, mais uma vez. Segunda linha já está prontinha. 0X mais 2Y mais Z igual a 222. E essa terceira linha, vamos ver. O senhor, estou com dificuldade. Vai aqui no cantinho e faz no cantinho. Vamos multiplicar a terceira linha por 2. Vai ficar 0X menos 2Y mais 2Z igual a 24. Beleza? Vou pegar a linha 2 e vou colocar embaixo dela. 0X mais 2Y mais Z igual a 222. E vou somar aqui no meu rascunho. 0X, 0Y, consegui, mais 3Z igual a 240 e 6. Pronto. Está escalonado o sistema. Agora é só achar soluções com tranquilidade. já que o rascunho está eletronicamente registrado na tua prova. Eu não recomendo que tu fique apagando o teu rascunho. Recomendo que tu continue usando o rascunho. Uma tarefa mais longa é bacana tu trazer o teu rascunho. Porque é muito comum um cara vir com a solução e diz que o rascunho foi em casa. Ou o cachorro comeu o rascunho. Ou a Leni já introduziu o rascunho. E não pode. Tem que manter o rascunho. Está multiplicando? Passa. Pronto. 2, 4, 6 sobre 3. Quanto é que é 24 dividido por 3? 8 e 6 dividido por 3. Olha que bonitinho. Z deu 82. Vou na equação de cima. 2y mais z que é quanto? 82 é igual a 222. Mais passa para o outro lado. Menos. 2y é igual. 222 menos 82. Primeiro eu vou tirar 22. Vai dar 200. 200 menos 60 que eu tenho que fazer agora. E é 140. E está multiplicando. Passa. Dividindo. 140 dividido por 2. Y é igual a 70. Vou na primeira equação de todas. Vou substituir tanto o Y que deu 70 quanto o Z que deu 82 para conseguir o valor de X. 70 com 80 é 150. 152, portanto. e mais passa para o outro lado. Menos. 200 menos 150 dá 50. E 7 menos 2 dá 5. Então a resposta é 55. Solução para ficar elegante. Solução. Abre chaves. Parênteses. Primeiro o X. Depois o Y. Y e finalmente o Z. Essa é a solução. Fala meu querido. É possível que eu tenha... É possível que eu esteja errado. Eu ainda não fecho a conferência. Vamos dar uma conferida. De repente eu cometi algum enganinho aqui. X mais Y mais Z. Vamos ver se a soma dele está dando um 207. Aqui vai dar 152. Certo? Mais 55. 207. Fechou. Vamos nessa aqui. Menos X dá menos 55. Mais 70. Certo? É isso aí. Vai dar 15. Porque o Z é 0. Vai dar 15. Aqui fechou. Vamos ver a última. Menos Y. Menos 70. Mais 82. Dá 12. Tu testou nas outras todas também? Então deve ter sido algum detalhezinho ali. Tá jovem? Não distraça. Isso é absolutamente normal de acontecer. Muito bom. Galera, olha só. Alguém olhando para esse sistema aqui, poderia dar alguma outra dica para não precisar escalonar para resolver de uma outra maneira? Dá uma olhada aqui. Vê se tu encontra alguma outra maneira de fazer alguma letra desaparecer aqui. Legal. Se eu somar essas duas de cima, o X sumiria, né? Concorda isso comigo? Só que aí ainda ia sobrar Y e Z. Quase. Somar as duas de baixo. Aí em 3 com a L e 2. Essa com essa? Essa com essa ia zerar o Y, certo? Só que aí ia sobrar Z e ia sobrar X. Quase. Poderia, poderia ter isolado o Y nas duas. Outra maneira, gente, olha só. Se eu trocar o sinal dessa aqui, certo? Aqui ia ficar mais, aqui ia ficar menos. Tudo bem para vocês? E se eu somar todas elas, essa com essa vai zerar o X, não é isso? Ali já estava zerado. Essa com essa vai zerar o Z. E vai sobrar só O? Então, tu vê. Se eu trocar o sinal da de baixo e somar as equações todas, eu já ia achar o Y de cara, certo? Mas não quer dizer que, de repente, seja a melhor solução de todas. De repente, ainda fazendo como o amigo falou, isolando o Y, duas delas sairia legal. O bom é que o escalonamento resolve todas, inclusive as que tem X, Y, Z e W. Se tivesse quatro letrinhas para resolver, o escalonamento resolve também. Funciona. Por isso que ele é tão poderoso e por isso que eu queria que tu aprendesse ele. Galerinha, olha só. Já vou deixar marcado aqui. A próxima aula de matemática é uma aula dupla, não é isso? Aula faixa. Segunda-feira, as duas últimas aulas. Eu vou selecionar cinco probleminhas, certo? Alguns dos mais bobos que podem existir, tipo X mais Y igual a 10, X menos Y igual a 8. Uau, mas isso aqui é pesado, né? Porque essa aqui fica um pouco sem graça. O cara, a soma dá 2X igual a 18, né? O Y zenou, está multiplicando, passa, dividindo X é 9. Por que, professor, tu colocaria uma questão tão idiota nesse trabalho? É porque eu temo que, de repente, alguns ainda não estão conseguindo nem a básica. Aí eu preciso ver, poxa, esse cara precisa de ajuda, preciso falar a coordenação, preciso, de repente, falar com o pai, ver o que está acontecendo na vida do cara, para ver se a gente salva a alma da criatura. Beleza? Então vai ter questão dada para tu ganhar ponto de graça, só mostrar que está acordado. E, de repente, a questão mais elaborada no trabalho em dupla seja uma dessa, ó. Tipo esse item aí que precisa escalonar. E detalhe, eu estou junto na sala, e se tu travar, tu me chama, eu vou lá e destravo, ó. Essa é a saída, agora eu continuo. Ou seja, eu não faço o trabalho para ti, mas eu falo, ó, errar, se faz de novo. E tu tem duas aulas para fazer o trabalhinho. Beleza? Um consulta, tudo bonitinho, nada de coisa inédita, então está marcado. Então, trabalhinho em dupla com consulta. quando é que isso vai acontecer? Vai ser? Vai ser? Dia 4? É verdade, dia 4. Dia 4 do 3. Beleza? Por que eu quero fazer isso? Para não deixar acumular mais matéria, porque a gente já começou a enfrentar uma coisa delicada, que é escalonamento de matrizes, e eu não quero avançar mais antes de tu produzir alguma coisinha. E o objetivo qual é? Tire 9 ou 10, cara. Esse trabalho em dupla com consulta, é para, como diz o nosso amigo da palestra lá, ter uma gordurinha para queimar depois, caso dê alguma zeta. Certo? E eu quero aproveitar esses minutos finais de aula para dar algumas outras dicas para vocês, que também servirão para a continuação depois. Deixa eu apagar aqui. Galera, olha só. Até agora, eu só classifiquei os sistemas com vocês em sistemas quadrados ou sistemas retangulares, lembra? Sistema quadrado é aquele que tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas, tipo 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. Sistemas retangulares são aqueles que têm mais equações e menos incógnitas ou mais incógnitas e menos equações. Retangular por quê? 4 por 2, certo? Ou 6 por 3, por isso que a gente chama de retangular. Mas tem uma classificação muito mais importante do que essa. Essa primeira classificação que eu forneci a vocês era uma classificação bobinha. E agora, então, eu preciso te mostrar uma classificação definitiva para os sistemas de equações. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Só que o vídeozinho não vai ficar muito longo. Vou dar uma cortadinha dele aqui. E aí E aí Obrigado.